Olá, meu nome é Alexandre Soma, designer da ZUP Live do Pixel Show e eu gostaria de convidar vocês para a oficina de AgraMundo aqui no Pixel Show. A oficina vai ter exercícios práticos e teóricos para contextualizar a história do design e a aplicação dessa história para a criação de layouts mais interessantes possíveis e técnicas que vão colocar em prática manualmente ao vivo essas variações de como você montar um layout da página para que você possa incrementar os seus trabalhos para os seus próprios serviços. Então não perca oficina de AgraMundo aqui no Pixel Show.